Música Cícero, rolou pro Arouca Neymar, dominou, na meia lua Bom toque pro André, olha a chance GOOOOOOOL Do Santos É dele É de André Aos 25 minutos O Santos abre o placar 1 para o Santos, 0 pro Penapolense Boa jogada de Neymar Cícero, Arouca E a bola metida no capricho Pelo Neymar pro André Fuzilar o Marcelo Santos na frente Bonita jogada do Neymar Deixou o André na cara do gol Meio caindo Ele chutou em cima Do goleiro do Penapolense O Marcelo Só que a bola tava muito perto Não dava tempo do Marcelo Bola curtinha pro Montijo Devolveu pro Neymar De primeiro cruzamento Bola pelo alto Saiu o Marcelo Saiu mal Olha a bola sobrando Não valeu, hein? Ou valeu? GOOOOOOOL Do Santos Saiu mal o Marcelo E o Cícero Com o gol aberto Encheu o pé Aos 28 Pra fazer o gol Do Santos O segundo gol Olha o cruzamento do Neymar O Marcelo saiu Chocou-se com os zagueiros E o Cícero Encheu o pé Santos 2 Zero para o Penapolense O Luiz Flávio de Oliveira Ficou ali Apontando Que o lance foi legal Demorou pra correr pro meio Ele vem agora Conversar com o assistente Enquanto os jogadores do Santos Estão comemorando O Cícero Santos 2 a 0 Agora a bobeira Foi do goleiro Marcelo Como você bem disse, Linhares Ele perdeu o tempo da bola O Edu Dracena Divide Porque no rebote O Cícero tá à frente mesmo É a reclamação De impedimento Do Cícero, né O Edu Dracena Divide A bola sobra E o Cícero Protegeu Chegou pro apoio O Luiz Felipe Pela direita Com uma certa liberdade Lateral do Penapolense Dominou a bola Levantou pra área Olha a sobra Pro fio Ajeitou pro Guaru Bateu Gol Do Penapolense É dele É de Guaru Aos oito minutos No segundo tempo Contando com o desvio Do Galhardo A bola foi pra rede O Penapolense Desconta Um para o Penapolense Dois Para o Santos E olha que se o Galhardo Não bate na bola Tem a impressão Que ela sairia, hein Miller Exatamente No rebote Do Durval No bom O O O